Ideal para games, a Smart TV Samsung 49M1-6300 tem tela curva que proporciona maior campo de visão e gera menor cansaço visual. O sistema Tizen que equipa essa TV Samsung apresenta respostas rápidas e vem com muitos aplicativos. O som é ok, mas a experiência em filmes fica ainda melhor com a mãozinha de um home theater ou soundbar. Também não faltam conexões para você plugar o que precisa e aproveitar ao máximo as possibilidades dessa TV. Por fim, o pacote de interatividade sem fio é completo e ela se comunica bem com celulares de outras marcas. Quem busca por uma TV de tela curva com bom custo-benefício para games vai adorar a Smart TV 49 polegadas MU6300. Se esse é o seu caso, baixe o app do Zoom e garanta a sua ou pelo menor preço. Música Música